Voltamos a apresentar Bandeirada Bandeirada pro último bloco do nosso programa Abraços Eu não vou nem mandar, eu vou mandar abraço pra todo mundo que estiver ouvindo Eric Além da bruxa na torre também, agora vira a torre, né? Por causa de bruxa vira a torre Também aproveitar e mandar um salve pra Cris Pereira Que faz aniversário também no dia 12, né? Que já que, pelo visto, ela não libera mais o tio B pra participar do programa Então a gente deixa aqui, deixa um salve pra ela e dana-se Carlos Dana-se porque fã de Lorenzo não merece meu respeito Que maldade, você é muito maldoso Você é muito maldoso, tira esse ódio do coração Carlos Martins, abraço Quer o Mac 3? Vou ele aqui rapidinho, quer o Mac 3? Que o coração tá peludo Isso me fez lembrar Zé o brinco, mas tudo bem, continua, Carlos Tá Bom, faço das suas palavras as minhas também Abraço a todos que nos ouvem, como sempre E por 352 vezes, muito obrigado E abraço especial pra duas pessoas nessa semana Um, minha filha Alice, ela fez 14 anos na última quarta-feira, dia 7 Cara, tempo, vai devagar Ativa o modo Luiz Hamilton não, cara Há 14 anos eu vi aquela coisinha pequenininha no meu braço, cara Eu não tenho como dar parabéns pra Alice só Como também pra dona Silvana, porque graças a ela que o maior presente que eu poderia ganhar Ela me concedeu no caso com Alice Também a ela um abraço, um beijo mais especial E aquela coisa, gente, quando você... Ah, parabéns filho, parabéns filha Lembra da mãe também, porque a mãe carregou na barriga por nove meses Teve contração, teve desejo Teve vômito, etc e afins Exatamente O pessoal aprende É... Gente, só uma coisinha Eu tô levando a criança pro lado certo Cheguei Um dos presidentes comprou uma caixa Daquelas com bluetooth Ela me chamando, eu e ela cantando Seu Jorge, mina do condomínio, vê só Bom, menos mal E gosta de ir no esporte o motor Tá pelo bom caminho então Povo Vamos voar, porque agora eu quero ver o que eles vão trazer nos momentos Momentos clássicos As histórias inesquecíveis O esporte é o motor Já que na Fórmula E o Norman Atoa nos presenteou com uma desclassificação bizarra A gente vai lembrar outras duas Né, então Carlos Martins e Eric Von Draxler Por favor, façam as honras E nos relembrem esses desastres Cara, desastre de bandeira Cara, o amigo das bandas da Guarapara Comece Não, pois é, né Eu começo a falar, mas o cara fala assim Mas vamos lá então Cara, a primeira que eu me lembro assim Mais classicona Mais classicona Eu poderia dizer que foram Melhor Duas Do mesmo piloto Na Fórmula 1 Né O O O O O Rapaz Aquele Aquele bigodudo da Ilha de Man Né Aquele bigodudo que tá morando na Ilha de Man E Num ano Ele chegou Ele chegou E Ele chegou e Fez alguma besteira no pitch Foi desclassificado E de brinde Ele ainda tirou a retorção da corrida Né E no outro ano Em 91 Detalhe, eles duas em Portugal Se não me engano Sim Se não me engano Sim No outro ano Dois anos depois Já De Willian Já Ele já Correndo O ciclo vermelho Né A A equipe Né Fez alguma Bosta No No pitch No pitch top E E Uma das rodas Sai do carro E a equipe Desesperada Vai lá Vai lá Fica essa roda No meio do caminho No meio do caminho Quase na saída Do pit lane É E aí No final Obviamente Bandeira preta Né Óbvio Só pra Te Completar tua informação Eric 89 Foi porque ele deu ré Dentro do box Eu não lembrava Eu lembro da cena patética Ele quase passou por cima De três mecânicos Só na John Manson Memo Não podia faltar ele Carlos Tá Eu vou pra uma bizarra Cara Referente A um piloto Que Quase venceu Em uma vez Nas 500 milhas E anos depois Eu achei que ninguém Fosse falar nessa Sim Era essa que eu tava Querendo que lembrassem E esse Scott Godier E de 595 Naquela Para aquela corrida Peso de ouro A chance Tipo É hoje que eu se consagro Jogou pro ralo E foi desclassificado Tudo bem Tudo bem que o pessoal O pessoal da Tasman Steve Horner Ali tipo Não Não é assim Não é assim Nas últimas 15 voltas Ali com o Tony George Tipo Cara Esquece isso Esquece isso E do outro lado Tipo Scott Senta a bota Senta a bota Vamos ver no que dá Se tivesse Sem essa desclassificação Scott teria Se redimido E vencido a prova Mas Tony George Do jeito Turrão Desclassificou Só pra se falar Para os ouvintes Desclassificou Porque o Scott Godier Passou o safety car Enquanto ele estava Dentro da pista ainda O Jacques Villeneuve Quando viu Que ia passar Meteu o pé no freio O Godier não Foi ultrapassou O safety car O que é proibido Tem que esperar O safety car Entrar no box Ele passou Todo mundo já achou Um absurdo na hora E ele foi desclassificado Por causa disso Bizarro Ridículo Perdeu uma 500 milhas De bobeira O que ele ganha Quase ganhou Por um mínimo Ele perdeu De lavado Perdeu por uma bobeira Daquelas Destrinchados Cara Desclassificações bizarras Olha que a gente teve Essas Sensacionais Mas não podia faltar Nigel Mansell E essa da Indy Você tem várias outras Pra lembrar Eu ia falar Teve outra de Nigel Também Que é bizarra Dallas 84 Ele tentando Levar o carro E empurrando Ah, mas ele não foi Desclassificado Não, ele só conta Como DNF Não, não foi Desclassificado Não Só foi esquisito Aliás Tem um vídeo Da Fórmula 1 De 10 mais Procurem lá 10 mais Últimas voltas Dramáticas Tem esse papelão Do Mansell Pessoas É o seguinte Hora das notas Vamos voar Pro melhor e o pior Da semana Começando com a nota zero O pior do fim de semana É hora da nota zero É hora da nota zero Eu vou começar intitulando O meu troféu Abre aspas Ai, eu sou doente Ai, eu não vou do, hein Obrigado por traduzir, Eric Exatamente por isso E aí vocês vão falar o seguinte Virou moda Falar que tem problema mental Virou que tem doente Que ai, ele tem problema Ele tem isso Quando uma pessoa Ofende outra Principalmente aquele gordinho Imbecil Porque tem os gordinhos legal Mas esse é imbecil Que maltratou De forma racista Aquele motoboy Motoboy Lembra aquela vez? E voltou a prontar das suas Nessa última semana De novo Um mini mercado Aqui em Barão Geraldo De Campinas Fócil, né Dizer depois Que tem problema Ah, eu tenho problema Tem O cérebro Ou a falta dele, né Eu só tenho um, pessoal Vai pra Audi Porque a Audi Tá no completo fim de feira Na Fórmula E Que dá até vergonha Só isso Eu tô zero pra Dragon Também nessa Nessa etapa de Roma Que foi Um desastre A Dragon está um desastre Pelo menos umas quatro temporadas Tá tenso Ah, mas teve aquele brilhareco Brilhareco Do set câmera Na etapa de Tiriá Então É Ah, eu passo um pouquinho Pelo menos eles pontuaram Eric Tem alguns outros zero? Cara Tem Fala O carteiro, né Que tipo Deu uma amareladinha, né De novo, aliás Conte novidades É, conte novidades RK Alguém Eu não Os acidentes da Fórmula E Eu não vou considerar RK Não foi aquela panca De destruir tudo Acho que Ninguém correu risco de vida Esse fim de semana Não, não teve RK Não Agora já tá RK Ah, vou colocar assim Teve um sim Teve um sim Opa, opa Teve um sim O do Ryan Priest Na etapa de Martins Ficou a panca Que ele deu O carro saiu em chama Ah, é O carro ficou pegando fogo Sim Acho que assustou mais Pela imagem do fogo Que detalhe Momento bizarro Qual que era o patrocínio O molho quente da Louisiana Ai meu Deus do céu Tem coisas que são piadas prontas JR acho que é clássico Nick Cassidy O cara faz uma polia O cara tá nono de estreia Na terceira curva Ele roda sozinho Cassidy C é bom pra caramba Mas você vai levar o JR nessa semana Tem outro? É, concordo Não Até o Tachosa Que concordaram com isso A NASCAR quase Premiou a gente Com muita coisa disso Né Sim Pra gente pegar Principalmente O que fizeram Chris Boucher E Kyle Busch E podia entrar A lista da tropa Toda que veio atrás 10 né Fato Ah, eu tô com sono Povo Sabe o que que eu tô com sono? Não, não Oi? Falta o estúpido Sabe o que que eu tô com sono? É Essa Coisa Me faz lembrar Isso aqui Quer ver? Sabe por que que me faz lembrar Isso aqui? Porque tem coisa na NASCAR Que o pessoal Ouvi me falar De Não Porque da tradição Aí eu vejo Dois pilotos brigando Eu faço isso aqui Sim Grey Golding e Geografe Júlio Que saíram na porrada À toa né Carlos Momento LE Momento LE Ah, mas a NASCAR gosta de porrada Não O inferno Vai Como diz Eric Von Dressler Vai cultivar tubérculos Dando meia hora de traseiro Vai dar Vai dar Vai dar a minha hora de relógio Com a bunda quebrada Não, pera Ou como diz Como diz um colega meu Que estudou comigo em Jaguaruna Ah, vai chupar um parafuso Até virar prego Vai Isso Isso aí Vambora Vambora pro 10 Telma do mundo Bora O 10 de poder tem que dormir né É, daqui a pouco a gente tem que dormir também Mas tem muita gente que ainda vai Editar Pô, eu podia falar Sabe do que que eu podia falar também Do Do Não, eu tenho que citar esse Tadinho Dá até maldade Dá até o O Matias Milha Na 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 SuperTC 2000 Pô, o cara já conseguiu O milagre de largar na primeira fila Mó surpresa na corrida classificatória Chegando atrás do Franco Viva Na hora da largada O carro fica parado no grid Ah, mas aí é azar Não depende dele, né É Vai, vai azar Mas olha aqui É um zero da semana O carro dele tem empacado no grid É praticamente um milagre Ele largar na primeira fila E quando larga Acontece aquilo, né Acontece Vamos fazer o seguinte Pô, agora a gente vai pro 10 Vamos sair do zero E vamos Pra nota 10 Com a participação especial do Zulu Nota 10 Carlos Martins Do Troféu Cidadania Vai pra quem? Troféu Cidadania Vai pra Cara Eu vou Eu vou ser fora Primeiro Primeiro lugar Você sabe por que Carlos, você sabe por que Primeiro Troféu Cidadania? Diga meu PQ de Troféu Cidadania Eu não vou entrar em detalhes Não vou entrar em detalhes Porque se trata de Política Mas o partido virou Pra um senador Muito conhecido Do jornalismo esportivo Que só fala bosta Ou você sai do partido Por livre e espontânea vontade Ou a gente abre um processo Pra te expulsar E por isso ele vai ganhar A nota 10 O partido vai ganhar a nota 10 Claro Óbvio Que eu tô falando Do emprestável Do Jorge Kajuru 10 pro partido Então eles ganham O troféu de hoje Corey LaJoy Por que Carlos Martins? Por ter Assim Tudo bem Que ele era a favor Do Trump E tal Até pra uma graninha A mais ali Como é fundo de grid Mas por ter andado Muito bem Na prova de Martins E até Fazer aquela lambança No pit stop Outro JR Também De pode falar O Corey LaJoy Saindo do pit Que ali Saindo do pit O carro foi pro Beleleu Ou Ryan Blenheim Levando a mangueira A gente esqueceu também Exato Aliás A mangueira não A pistola A pistola passa bem E 10 10 pra Stoffel Van Dorn Também Bateu na primeira prova E na segunda Redenção total Redenção total Do inferno ao céu Lado a lado Inferno e céu Como diria MC Barriga Meu 10 É pra jaguar É só Ponteira do campeonato Liderando com os dois pilotos E liderando o campeonato De equipes A jaguar Que foi Como diz Edgar Melo Filho Né Eric Von Drax Foi a parte traseira Da cobra Que nunca fez nada Na Fórmula 1 Que prestasse E Agora parece que Tomou vergonha Na cara E Tá indo bem pra caramba Tá levando a categoria Sério Com gente séria Com pilotos Bons E sérios Não é um Edirvine Da vida Que tá correndo lá Aliás Por onde anda Edirvine Né Em algum pub Ainda mais Que reabriu Nessa semana Na Inglaterra Né Na Grã-Bretanha É Pois é Meu 10 Um dos 10 Vai pra jaguar Meu outro 10 Não vai pro É cara Eu vou dar 10 Pro Danny Hamlin E Detesto Eu dou risada É Faz de uso Ao patrocinador Entrega fácil E rápido Mas cara Ele liderou A corrida inteira Quase Ele merecia Ter vencido essa Essa ele merecia Só falta em ritmo De ele liderar Só a última Volta e ganhar Mas merecia Eric Von Draxler Pra quem mais? Cara Eu Por mim Fechou Mais nenhum Outro nomezinho? Não lembrei De mais nenhum Não Não vale falar Nota 10 Pro Lucas de Graça Por ter batido Tá Não 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 E o pior É que ele andou Bem pra caramba Na primeira prova Não Pois é Mas é assim Ele É Pessoas Ultrapassagem A Fórmula E Nos divertiu Com muitas Principalmente Pascal Verlain Foi Que ele freou Pra lá Do Deus Me livre De uma Passadaça Cara Mas A que eu mais gostei Foi do Truex Jr. Em cima do Hamelin Eu ia colocar outra Qual? O Chase Elliot Em cima do Hamelin Por fora Amiguinho Aliás Eu ia colocar Outras três Eu posso Eu posso fazer Uma das avessas? Fala Em duas voltas Um cosplay De Yeltyan Esse aí Passou Esse aí Passou Esse aí Passou Quando o Joe Logano Perdeu posição Pro Chase Elliot Pro Kyle Larson E pro Christopher Bell É sempre bom Zoar o Chique Hicks Viu? Tá velho Que eu achou Que concordou Não tô ficando Tão ruim assim É A Massacote Tá concordando Aqui É Mas olha Na Fórmula E Gostei pra caramba Tudo isso Por mudança de circuito Quando você faz Um circuito decente Não é a Prefeitura de Moscou Você faz um circuito decente Com pontos de ultrapassagem Não é aquele trilho de VLT Que vocês fizeram aquela vez Horrível Felizmente nunca mais voltou Pra categoria As coisas fluem Eu tô empolgado Pra ver o que vai vir No Valência Vai ser bacana Pergunta Eles vão Eles vão botar Barreiras em Valência Que eu saiba não Quer dizer Vai ser Vai ser Primeira corrida Feita no circuito aberto Vai ser Primeira corrida Em Mônaco No circuito No layout Inteiro Vai ser interessante Vamos lá Esse ano É Não sei se vai ser No layout inteiro Talvez eles usem O anel externo Só Não sei Não sei Não Em Mônaco Ah não Mônaco Não Eu tô achando Valência Valência Então é tipo assim Vou usar um circuito Que eu diga ser circuito Que eu diga ser circuito Sem ser de rua Sim É Irmã dos Rodrigues Mais ou menos Que eles Acabam pegando uma parte Muito fechadinha Do circuito Mas tem aquele comecinho Que tem Grama É verdade É Vai ser interessante Ver isso na Na categoria Vamos embora Povo Bora Vamos passar o calendário Da semana que vem Solta aí A trinca Vem semana que vem Povo Fórmula 1 Em Imola IndyCar E suas categorias Base No Alabama E MotoGP Em Portimão E Nascar Em Richmond Sim Aí eu ia Eu completo Com Nascar Em Richmond É Vou ligar Vão ter 4 telas Ao mesmo tempo Vai ter turismo Carreteiro Em Concepção Dela Uruguai Vai ter supercars Na Tasmânia Corrida foi Era pra ser essa semana A corrida foi Pra semana seguinte Pra dar os 15 dias Porque Descobriram 8 casos No estado de Queensland E aí a Austrália inteira Entrou em Em estado de atenção Os 8 casos Viraram 2 Não viraram mais nada País sério É isso A Euronascar Começa a sua temporada Em Valência Teremos A abertura Do GTWC Do GT World Challenge Com a Corrida Endurance Em Monza E a abertura Da Europa Le Mans Series Com as 4 horas De Barcelona Europa Le Mans Series Que terá transmissão Aqui no Brasil Pelo canal Dos Fittipald Brothers Porque o Pietro Vai correr lá Então vai ser bem interessante Eric Oi Até semana que vem Até semana que vem E é isso Tô com preguiça Tá com preguiça também Carlos Abraço Até semana que vem Um pouco Mas nunca Para todos Os nossos ouvintes Aquele abraço Aquele aperto de mão E semana que vem Tamo de volta Semana que vem O programa Não se esqueça Cuide-se Fique em casa Máscara Álcool gel Se protege Me protege A gente se protege Junto Se puder Fique em casa Sempre Máscara Limpe as mãos E é isso aí Quinta tem nossa live Eu estarei por aqui Não sei se só o Eric Vai estar junto Se o Carlos também Vai participar O Vinícius Vai já esperar Milagre demais Tô brincando É Eu falo assim Ele fica bravo Mas não O Vinícius Trabalha pra caramba E o horário Não coincide Claro Como eu sempre digo Existe uma vida real Fora daqui Pessoas Grande abraço a todos Semana que vem Tem mais um episódio Do Bandeirada Hashtag Programa Bandeirada Pra você participar Sempre com a gente E deixar Seus comentários Na quinta-feira Tem live Tem postagem Sobre os assuntos Aí nas nossas redes sociais É só Curtir É só seguir a gente É só participar E na semana que vem O programa tá de volta Então Grande abraço A todos E tchau Pandeirada Pandeirada